A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, superou a atriz Angelina Jolie e se tornou a mulher mais admirada do mundo, segundo a estudo do Instituto Britânico Iol Gov. O ranking é divulgado anualmente em 2019, ouviu 42 mil pessoas em 41 países. Entre os homens, o fundador da companhia Microsoft, Bill Guedes, aparece em primeiro lugar. A atriz e cineasta Angelina Jolie perdeu, na verdade, duas posições. Foi superada também pela apresentadora de TV, Oprah Winfrey. A rainha Elizabeth II ficou em quarto e a atriz Emma Watson em quinto. Na disputa entre as primeiras damas, a anterior ganha da atual. Melania Trump, esposa de Donald Trump, vem na 19ª posição. O ex-presidente norte-americano, Barack Obama, tem um duplo motivo para comemorar o estudo do Iol Gov. Ele vem logo atrás de Bill Guedes, entre os homens, na vice-liderança. Posição que ocupa desde o ano passado. Três chineses completam o top 5. O ator Jack Chan, o presidente Xi Jinping e o empresário Jack Ma. Jack Ma, fundador do grupo Alibaba, aparece em quinto lugar. Fundado no ano 2000 no Reino Unido, o Instituto Iol Gov é uma das maiores empresas do mundo em pesquisa de mercado baseada na internet. Na página do Iol Gov, é possível saber também a opinião das pessoas de acordo com o país dos entrevistados. De acordo com a pesquisa, entre os brasileiros, o casal Barack Obama e Michelle Obama lideram as duas listas, masculina e feminina. Ele tem 15,73% da preferência e ela 17,24%. O Instituto diz o percentual, mas não a quantidade de votos. Em segundo lugar, entre os homens, vem Silvio Santos, com 12,38%, seguido por Sérgio Moro, com 11,62%. Dalai Lama vem com 9,58%, Bill Guedes com 9,52% e o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, em sexto lugar, com 6,68%. De acordo com a pesquisa, as mulheres mais admiradas pelos brasileiros são, depois de Michelle Obama, Angelina Jolie, com 10,15%, Fernanda Montenegro, com 9,59%. A Jovem Malaia, com 9,30% e Ivete Sangalo, com 7,52%. A Jovem Malaia, com 10,15% e Ivete Sangalo, com 7,52%. Legenda Adriana Zanotto